Mas há-se caro? Há-se caro, é proteger-me. Pronto, e agora vou apertar. Que isto esteve durante sete dias em Alcântara e em Lisboa também estou físico. Lá no lugar do sol, não é? Pelo mês de agosto, não é? Temperatura de 40 graus. Não sei como é que isto ficou, mas com o sol de frente assim nem sabe muito bem o que é que está a tirar, não é? Eu pelo menos, porque sou um fotógrafo de traseiro de casa e só às vezes... Mas essa é a razão, porque estou com guarda-sol. É a experiência... Mas é que eu não passei para baixo sem guarda-sol, era para que era a fotografia por trás. Ah, queres pedir a guarda-sol? Só um momento. Não é só para tudo, cá. Por amor, somos amigos, cá. Óbvio, só um bocadinho, cá para cima. Só um bocadinho, cá para cima, só um bocadinho. Eu vou chegar a mim lá. Eu quero ver se vejo um bocadinho. Eu quero ver se vejo um bocadinho. Eu quero ver se vejo um bocadinho assim. Só um bocadinho. Não, não, quatro só, quatro só um bocadinho. Ai, está tudo junto, está tudo junto, está assim. Nada, porque não faz mal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero ver se vejo um bocadinho. E, com certeza, eu tenho iRES. O que é que você quer? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar comigo. Eu vou falar comigo o primeiro. O segundo. O segundo. O segundo. O segundo.